Galera, Miles Teller, um dos atores que está sendo cogitado para ele ver o Senhor Fantástico no próximo filme do Quarteto Fantástico disse que se o filme se realizar mesmo, e se ele for um dos caras que estará lá no Quarteto, possivelmente ele não estará de uniforme azul é mais ou menos isso que ele disse, ou seja, a informação é privilegiada, ele está sendo cogitado já tem um tempo ou seja, pode ser que venha a ser ele mesmo o Senhor Fantástico, eu acho um erro, que ele é muito novinho, muito magrinho, muito branquinho então eu queria um Senhor Fantástico mais moreno, mais velho, de cabelo branco, e não por efeitos de algum tipo de bizarrice mas cabelo branco de delícia mesmo, isso seria muito mais legal, mas cara, como eles querem novinho, beleza tomara que a Senhora Fantástica, a Susan Storm, quando ela é casada com ele, a Senhora Fantástica, ela seja uma Will Robin bom, ele disse isso aí, e assim, poxa, teria tudo a ver, né, afinal de contas, se o Quarteto Fantástico já veio em uma versão com um uniforme azul, legal acompanhar a Marvel Now hoje, desferindo um uniforme branco ou seja, aquele uniforme que remete ao uniforme da Fundação Futuro ou seja, aquele uniforme antigo, que é legal, que é bacana, ou seja, só faltava o Homem-Aranha nesse meio, né mas beleza, não dá pra ser, é outra empresa bom, e falando em outra empresa, vamos falar então agora da Marvel, da Marvel não, a gente vai falar do Star Wars, né afinal de contas, tá tudo junto com a Disney, né vamos falar de Star Wars, porque a Carrie Fitcher, né, a nossa querida princesa Leia disse que ela, Mark Hamill e o Harrison Ford, ou seja, o Luke Skywalker e o Han Solo, respectivamente estarão no novo filme de Star Wars, ou seja, ela já tinha dito isso uma vez depois ela admitiu, disse que era brincadeira, mas agora parece que o assunto é sério afinal de contas, o filme já está em vias de ser filmado ou seja, é uma informação legal, a gente tinha que passar aqui pra vocês no Contra na Poc ontem não teve drops, a gente compensa hoje por duas informações super legais não deixe de pedir nossa fanpage no Facebook e de se inscrever aqui no nosso canal do Youtube a gente se vê amanhã, galera